Sr. Presidente da Plataforma para o Crescimento Sustentável e demais membros dos seus corpos dirigentes, em particular Dr. Costa Neves e a Comissão Organizadora, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pontos da Algada, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória e também permito uma saudação especial aos alunos das energias renováveis que também aqui estão e creio que são uma garantia de que estas matérias vão ser continuadas no futuro. Eu queria, antes de mais, agradecer à Comissão Organizadora e à Plataforma ter selecionado o Teatro Angrense e a Cidade de Angra para a realização deste evento. De facto, honramos esta associação e é um momento importante para trazer esta cidade e trazer à nossa sociedade o debate de uma matéria que tem uma particular importância para o nosso desenvolvimento. Fica o meu muito obrigado por esta decisão e fica também a minha disponibilidade para sempre que a Plataforma ou qualquer outra entidade entenda discutir estas matérias para que nós colaboremos e que sejamos de facto parceiros na realização destes eventos. Depois, queria também dar as boas-vindas aqui ao município, em nome do município, àqueles que vêm do exterior e, em particular, aos palestrantes que aqui vão hoje passar. Eu queria também aproveitar esta oportunidade para vos dizer que, para o município de Angra de Euroísmo, esta é uma matéria verdadeiramente importante e é importante por duas razões. Uma, porque o município de Angra de Euroísmo, aliás, como o município da Praia da Vitória, são neste momento, creio que do ponto de vista dos privados fora da EDA, os maiores produtores de energia elétrica da região e, obviamente, que temos um interesse muito grande no sentido de potenciar o seu consumo e de criar soluções que permitam a entrada da energia por nós produzida na rede sem restrições. Isto num interesse mais direto e imediato. Contudo, também, do outro lado, o interesse é grande. No agregado das despesas do município, a componente da energia representa a maior componente. Tem duas vertentes. Na vertente da iluminação pública e nos consumos diretos de cidade, mas, em particular, da iluminação pública, isto no consumo elétrico, mas também na vertente dos combustíveis. Dos combustíveis não apenas para as viaturas, mas para toda a maquinaria, tudo aquilo que nós utilizamos, com destaque para a frota, que é uma frota pesada da recolha de resíduos e do transporte de resíduos e, enfim, toda a gestão de resíduos, que tem um consumo muito apreciado. Ou seja, a energia é para os municípios um desafio, um desafio do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de se conseguir encontrar soluções que permitam uma gestão adequada destes recursos, mas também, no caso particular dos municípios da Ilha Terceira, é também um desafio do outro lado, do lado da oferta, de nós sermos capazes de colocar no mercado a energia que produzimos. Estamos a operar uma instalação que, nesta altura, anda em torno dos 2 MW, mas que tem picos que podem ser 2,5 e 2,6, e também tem alturas em que, dependendo do valor calórico dos resíduos que vamos utilizando, que pode ser até 1,8, mas que andará valor médio em torno dos 2. 2 MW numa ilha que tem, nós acabámos de ver aqui o diagrama de cargas da ilha, é de facto importante e o problema que foi já aqui apontado pelo professor Eduardo Ponte, no que diz respeito ao encaixe na rede, é um problema para nós extremamente importante. Com certeza que começarão a acontecer muitas noites em que nós teremos que pagar para produzir, ou seja, vamos ter que compensar as eólicas para que elas desliguem, para que nós consigamos manter na rede a nossa produção. Portanto, todas as matérias que dizem respeito a encontrar uma solução que permita uma gestão mais eficiente das redes insulares, das redes isoladas, como é a nossa, que permita retirar peso da componente térmica que neste momento está a assegurar a regulação da rede e que permita encontrar consumo, em particular consumo, nas horas de menor procura, são para nós muito bem-vindas e têm uma importância extraordinariamente elevada. Razão pela qual nós somos um parceiro ativo, um parceiro empenhado nestas matérias e somos não apenas porque acreditamos que a mobilidade elétrica e que o futuro na eletricidade, porque tem, enfim, todos os valores ambientais que aqui já foram falados, não apenas por causa disso, mas porque temos um interesse direto e imediato e que tem a ver com a boa gestão das finanças públicas a nível dos nossos concelhos, que queremos também procurar soluções por esta via. Por isso, estas questões da mobilidade elétrica são uns caras, porque a mobilidade elétrica poderá ser uma das formas, em paralelo com a questão que também já aqui foi focada por o senhor Eduardo Ponto, que tem a ver com as águas quentes sanitárias. E nessa matéria o próprio município já fez um grande investimento, nós nesta altura gerimos 16 instalações desportivas no concelho, das quais apenas uma ainda mantém GPL, que são as piscinas, porque ainda não encontramos uma solução adequada para essa instalação, todas as outras já estão a funcionar neste momento com soluções que têm como base a eletricidade, seja com bombas de calor puras ou um misto de bombas de calor com painéis solares, mas nesta altura transferimos já a componente para a componente elétrica tudo aquilo que pudemos transferir nas instalações desportivas. Estamos a preparar um investimento nas piscinas municipais, está a decorrer um estudo sobre o potencial geotérmico de baixa entalpia, de água ligeiramente mais quente que se encontra a baixa profundidade por debaixo da estrutura, no sentido de vermos se esse é o caminho ou se vamos então para uma solução mais simples de bombas de calor, já que naquela posição a instalação de painéis solares, porque estamos aqui na zona classificada e numa posição desfavorável, a instalação de painéis solares é-nos pouco favorável. Mas está a decorrer esse estudo e eu espero em poucos meses termos uma solução que permita também darmos o salto aí e passarmos todos os nossos consumos de águas quentes sanitárias a nível municipal para a eletricidade. Também vos posso dar um testemunho, já que a seguir vão aparecer vários testemunhos, mas um testemunho a nível pessoal, alguns anos atrás fiz isso na minha casa e com excelentes resultados, com enorme poupança e com um grande aumento da comodidade, acabou-se aquela praga que é, num momento errado, faltar o gás. Isso tem um grande valor. Bom, mas como o tema hoje é mobilidade elétrica, também gostaria de vos dar alguma informação sobre aquilo que o município tem vindo a fazer e aquilo que nós esperamos vir a fazer. Do ponto de vista da mobilidade elétrica, nós estamos numa posição ainda muito incipiente. Neste momento, a única ação concreta que tivemos foi a assinatura com a APALIT, que é uma associação que agrupa os profissionais de táxi da ilha, assinatura com eles de um acordo que vai permitir que os dois táxis sejam substituídos por viaturas elétricas. Com o apoio municipal, este acordo já está assinado, estamos agora numa fase em que se aguarda que seja também aberto ou que seja publicado um aviso que tem a ver com a utilização de fundos comunitários por parte dos profissionais dos táxis. Quando isso acontecer, nós suportaremos toda a componente nacional, ou seja, o taxista ficará com a viatura integralmente suportada pelo misto entre a componente municipal e a componente de fundos comunitários. Caso isso não venha a ser possível, nós continuaremos a financiar em 15% a aquisição da viatura, que é isso que nesta altura estará, enfim, previsto do ponto de vista do apoio comunitário, que são os 85%. Este, digamos, é a única ação concreta. Estamos também a estudar, já pedimos a diversos fornecedores, a estar a possibilidade de substituirmos algumas viaturas municipais por viaturas elétricas, porque, como aliás acabámos de ver aquilo lá projetada, a Ilha Terceira, e em particular o Conselho de Angra, não têm distâncias que sejam, do ponto de vista da recarga, sejam impeditivas de um uso normal da viatura. Não creio que as viaturas municipais, com exceção talvez desde a recolha de resíduos, tenham percursos diários que inviabilizem a utilização com a atual tecnologia das viaturas existentes. De maneira que, quero-vos dizer que da parte do município há de facto um grande empenho na resolução destas questões. Há uma outra matéria que é acessória, mas que tem algum interesse, esta manhã também vi no jornal, como creio que uma boa parte das pessoas aqui viram, que tem a ver com o estacionamento. A questão do estacionamento, infelizmente, não depende apenas do município, ou melhor, depende muito pouco do município, porque há uns anos atrás foi feito um contrato de exploração de uma zona que está coberta por parquímetros, em que não está previsto esse tipo de isenção, e o contrato é algo desfavorável ao município do ponto de vista de alterações. De qualquer maneira, essa matéria não esteve escassida, já foi debatida várias vezes com a empresa em causa. Esperemos algum dia vir encontrar uma solução, embora tenha que admitir que não é propriamente das coisas mais fáceis. Mas estamos a trabalhar nessa matéria. Portanto, eu não quero ultrapassar o tempo que me está lutado, quero-lhe apenas dizer que, do ponto de vista do município de Angra de Turismo, estas matérias são matérias de grande importância. No nosso caso, temos um interesse direto e imediato no sucesso da eletricidade e na transferência de consumos energéticos para a eletricidade. E olhamos para as viaturas elétricas e para a mobilidade elétrica como um campo que nos poderá vir a dar um enorme contributo, no sentido de viabilizar os investimentos que já temos feito e outros que poderemos vir a fazer. Na hora que eu termino, agradecendo mais uma vez à Comissão Organizadora, à Plataforma e a todos vós que aqui estáis hoje, a oportunidade que nos deram, quer de estar aqui connosco nesta cidade e nesta ilha, e de nos ouvirem sobre matérias que nos são extremamente caras. Muito obrigado e sucesso nos vossos anos. Obrigada. 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 Obrigado.